Os quadrinhos de herói vem se popularizar dos anos pra cá, isso graças aos vários sims de Marvel e DC. Porém, com o tempo as pessoas começaram a se cansar da fórmula Marvel e começaram a desejar conteúdos diferentes e mais adultos. Isso fez surgir séries como T-Boys e Invencível. Invencível, por acaso, é algo que eu comento bastante aqui no canal. Com todo o hype de Invencível, hoje eu pretendo falar de 10 quadrinhos de super-herói para quem curte Invencível. Quadrinhos com temática um pouco mais sérias, adultas, o que foge um pouco do convencional. Eu sou o Illuminati, então já deposita o seu like aqui embaixo e comente em cima para me apoiar a trazer mais conteúdos para você. Tudo dito, segue para o vídeo. A história em quadrinhos e a série de televisão T-Boys mostra uma abordagem muito mais sombria dos super-heróis. Os sete são uma paródia da Liga da Justiça, assim como os Guardiões do Globo de Invencível, e ambos se envolvem em níveis chocantes de violência. Embora a natureza das histórias seja diferente, ambas exploram tradições e personagens clássicos de super-heróis, como o Homelander, semelhante ao Superman, que compartilha algumas características com o Omni-Man, o pai de Mark Grayson, que na verdade, era um vilão em vez de um herói. Explorar o conceito de heróis impondo sua vontade sobre a sociedade é algo comum em muitas séries modernas de quadrinhos, como A Autoridade. A história em quadrinhos começou em 1999, escrita por Aaron Willis e ilustrada por Brian Rich, e acompanha as aventuras de uma equipe de super-herói que defendia o mundo, mas a qualquer custo necessário. A HQ também apresentava muitas homenagens a personagens clássicos dos quadrinhos. Midnight era uma homenagem ao Batman, e seu amante e colega Apollo era um anólogo do Superman. Legados de Júpiter recentemente concluiu sua primeira e única temporada na Netflix, mas a história em quadrinhos na qual a série se baseia pode atrair os fãs de Invencível. A trama acompanha super-heróis que seguem um código rigoroso, e ida com várias gerações da mesma maneira que Invencível. A violência novamente é um elemento importante da série. Fãs que apreciam a ação sem concessões da série animada de Invencível, podem gostar da história em quadrinhos escrita por Mark Miller. Irredimível, ou impedoável, é uma série em quadrinhos escrita por Mark Waid, que se constata no Plutoniano, outro personagem no estilo do Superman com nuances de Omni-Man. Em vez de defender o mundo, o Plutoniano começa a massacrar sistematicamente toda a população da Terra. A série foi publicada entre 2009 e 2012, e acompanha os esforços de um grupo de heróis chamados Paradigma, outra homenagem óbvia aos quadrinhos da Liga da Justiça da América, enquanto tenta impedir o Plutoniano antes que ele consiga destruir o mundo. Astro City começou no início dos anos 90 como uma homenagem carinhosa às histórias de quadrinhos, inspirando-se em várias fontes, incluindo a rica história tanto da Marvel contra o DC. O escritor Kurt Busseck povoou a cidade fictícia com inúmeros personagens que se assemelham a super-heróis conhecidos, como o Samaritano, que representava o Superman, e a Família Furst, uma homenagem óbvia ao Quarteto Fantástico. A história em quadrinhos explora a realidade dos super-heróis, ao mesmo tempo que retorna às suas raízes. Evil Hero é uma história que explora o lado mais místico do mundo dos super-heróis. Na história acompanhamos o mundo humano convencional, até que repetidamente seres poderosos e que se assemelham a deuses antigos chegando no planeta Terra, e começam a escravizar e matar os humanos. Na série acompanhamos um grupo de humanos, que desenvolvem poderes especiais através de experiências do governo, e se unem para enfrentar essas ameaças praticamente divinas no planeta Terra. Umbrella Academy joga muitos clichês de super-heróis pela janela. A série em quadrinhos começa com um grupo de crianças super-poderosas sendo adotadas pelo Dr. Reginaldi, e eventualmente formando uma equipe de super-heróis. Mas os clichês se desfazem aí. Os irmãos Hagrid levam uma vida trágica, com seus poderes e circunstâncias frequentemente resultando em consequências negativas para eles e para os outros do mundo. Os fãs de Invencible provavelmente encontrarão muitos elementos interessantes aqui também. O Esquadrão Supremo é, em muitos aspectos, a versão prototípica dos Guardiões do Globo ou da Autoridade. Esse tipo de super-heróis tentou criar uma utopia em sua versão da Terra, ao tomar controle do governo dos Estados Unidos. Eventualmente, isso falhou, e a equipe fugiu para a continuidade principal da Marvel um pouco depois. Mas é fácil perceber as sementes de histórias posteriores em quadrinhos como Invencível, nos enredos de Esquadrão Supremo da década de 80 e 90. Uma importante série de quadrinhos dos anos 90, que lida com a escuridão dos super-heróis e a Kingdom Come. Essa série limitada, escrita por Mark Waid e ilustrada por Alex Ross, imagina um futuro no qual os super-heróis se tornam tão poderosos e descuidados que estão matando as pessoas que deveriam proteger, sob o mensal da aposentadoria para liderar a luta por um retorno de uma mudagem mais tradicional das coisas, o que o colocam em um conflito direto com seu antigo amigo e colega Bruce Wayne, o Batman. O momento mais marcante na revolução dos quadrinhos de super-heróis é o Atman. Essa notável minissérie de 12 edições, escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, era algo totalmente único quando estreou em 1986. A representação da realidade de super-heróis, ou pelo menos, de uma versão dela, lançou uma longa sombra sobre os quadrinhos desde então. A ideia de super-heróis se comportando como deuses, ou em alguns casos, se recusando a seguir as regras, tem ecos em muitos quadrinhos, e que os fãs de Invencível podem achar atraentes. E aí, você se interessou por algum quadrinho? Se sim, digita aí embaixo, ou até mesmo você já leu algum desses quadrinhos? Se sim, também comenta aí embaixo o que você acha desses quadrinhos. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também de deixar seu like aí embaixo. Então, até a próxima!